O que você vai ter o é que vai dar forma de descer? São um do amor, né? São um do amor? São um do amor Você não abre a dano, em favor. Se não pode falar daquela manhã, que eu sei que eles vão deixar o velho que eu a marca funcionando. O que você vai ver? Um abraço Tá bom? Tu foi de volta, eu acho Vai de volta Só de volta pra ser verdade Se quer que é bom que você vai ver Eu acho que é bom que você vai ver Você sabe, mas É bom que você não corte Você está em tornozinho São quatro Prato Um abraço Desc note Um abraço Com você? Vai de volta Os péssos Se é tarde Os péssos Os péssos Eu sei Pra estar com você Para ficar o negócio A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL